E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no AV-8B C-Rail, fazendo o lançamento de configurações simples de armamentos das MK, eu acho que essa aqui é o último modelo, essa aqui é a MK-81, é uma bomba descontinuada nas forças armadas, ela foi feita para baixo arrastro, ela não tem aquele paraquedas metálico da outra, mas você pode lançá-la a alta velocidade e em baixa altitude, vamos fazer um teste nela aqui para ver como é que ela se comporta aqui, MK-81 AV-8B C-Rail, acompanha aí. E aí galera, já estamos aqui dentro, vamos fazer o teste com a MK-81, essa bomba aqui de baixo arrastro, onde a gente lança ela a baixa altitude, bora lá, vamos ver se ela funciona aqui, vamos usar o mesmo alvo que esse MK aqui, se não destruir não tem problema não, é só um teste, porque eu nunca tinha usado essa bomba, por isso bora lá, vamos fazer a nossa configuração rapidinho aqui. beleza, é Storm, ela aqui é a 81 né, só tem ela, vamos lançar a 6, que aí ela dá uma passagem só no sistema CCIP, é IN, eu vou esparramar elas, mas, deixa eu ver, eu colocar aqui só 2, não há necessidade, como eu vou, é, pode deixar isso aqui, 2, beleza, eu acho que vai dar, é só um teste mesmo, só para ver como é que ela se comporta, em que altitude eu vou ter de, altitude radar, em que altitude eu vou ter de liberar elas, o nosso alvo é aquele bunker de novo, se não destruir não tem problema não, é só para ver como é que a gente lança ela, é, não achei nenhum vídeo aqui, diz que ela é lançada em baixa altitude e alta velocidade, então ela é igual a snowkai né, parecida né, mas a informação que eu tenho é que ela está descontinuada, ou seja, não uso ela mais, mas já que ela está aqui, vamos testar ela também, CCIP, era IN ou INT, IN, quantidade 6, intervalo de 2, para descer lá, AV8B, esse réu é MK81, vamos ver que altitude ela vai começar, o nosso sensor libera ela, eu acho que em torno de uns, altitude de radar, para lá, acelerar, já que é em alta velocidade, velocidade, opa beleza, 11 mil já está, 4 mil, em torno de 4 mil pés, olha lá, vamos deixar aquele sensor lá o terreno, só para ter um ponto de referência, alta velocidade, foi o que o cara disse, bora lá, vamos lançar ela, vem a, aqui, vamos ver o que que dá, o único fato de não ter acertado, é a ajuda, eu acho que foi o intervalo, pera aí, deixa eu fazer outro vídeo, já já eu volto, pera aí, essa pergunta porque tem um par que ele está acontecendo, enfim, Abertura